A AÇÃO DE DEUS Deus costuma usar a solidão para nos ensinar sobre a convivência. Às vezes usa a raiva para que possamos compreender o infinito valor da paz. Outras vezes usa o tédio, quando quer nos mostrar a importância da aventura e do abandono. Deus costuma usar o silêncio para nos ensinar sobre a responsabilidade do que dizemos. Às vezes usa o cansaço para que possamos compreender o valor do despertar. Às vezes usa a doença, quando quer nos mostrar a importância sobre a saúde. Deus costuma usar o fogo para nos ensinar sobre a água. Às vezes usa a terra para que possamos compreender o valor do ar. Outras vezes usa a morte, quando quer nos mostrar a importância da vida. A mensagem de hoje, a mensagem desta manhã, AÇÃO DE DEUS